Quer falar alguma coisa? Não Oi, estou aqui no aeroporto de novo Dessa vez acompanhada Não viajo mais sozinha, não quero mais essa vida pra mim A gente vai fazer a aventura mais exótica da nossa vida Dessa vez A gente está embarcando pra China Vão ser muitas horas Hoje é sexta Com os horários e tal Eu vou chegar lá só no domingo Vai muito tempo ainda Eu tenho conexão em Nova York Mas aí depois eu vou direto pra Pequim Que é o nosso primeiro destino E de lá a gente vai pro Japão Vai fazer vários parques no Japão Eu estou muito empolgada com tudo E está começando agora A gente vai para que você tenha Eu estou muito quem Eu estou muito perto e não estou mais Eu estou muito felir Eu estou muito bem 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 Por favor, desligue seu cachorro Tem que ter a mão dentro da máquina e tem que dizer que medo A gente está preparando, a gente está preparando Deu tudo certo, a gente chegou no hotel Dormiu um pouquinho e agora vamos comer Já está de noite aqui E assim, ninguém sabe falar inglês aqui A gente já sabia disso e a gente percebeu isso desde o aeroporto Mesmo no aeroporto as pessoas não sabiam E no aeroporto a gente desceu Isso é até pirâmica com o cara e ele... Vamos comer A gente pediu sem nem saber o que era E vamos tentar comer agora Música Ni hao! É assim que a gente fala e vamos botar ordem nesses vlogs Porque ontem foi tudo muito bagunçado Hoje é o nosso primeiro dia aqui em Pequim Na China e a gente vai, claro Fazer o óbvio que é ir lá na Muralha da China A gente contratou um guia e ele vai buscar a gente aqui no hotel São sete e meia da manhã, a gente acordou bem cedinho E a gente vai tentar fazer duas sessões Na Muralha, porque são várias sessões E a gente vai fazer o maquial um pouco mais longe Por isso que a gente vai com o guia Porque lá tem menos pessoas Eu estou bem empolgada porque era uma das coisas que eu mais queria fazer nessa viagem Por isso que eu já coloquei assim de primeira Para eu não ter risco de perder E vamos lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto